E a SpaceX realizou um grande teste estático do Super Heavy Booster 9 Vocês estão vendo as imagens ali, a SpaceX transmitiu esse teste Algo que tem ficado mais comum, acho que para o bem de toda a comunidade fogueteira Mas vamos analisar com detalhes aqui o que foi interessante, o que foi bom, o que foi ruim Nesses 33 Raptors que foram ativados O legal é que temos vários ângulos diferentes Então temos até ângulo de drone, visão da torre e tudo mais A gente pode ver aqui primeiramente a ativação do sistema de deflexão de chamas Nessa parte inferior aqui onde você vê esses jatos enormes de água sendo enviados para tudo que é lado Eles que protegem o pad ali de derreter, de ser destruído E aí tem a ativação dos motores Quando tem a ativação dos motores você vê que tem uma grande quantidade de fumaça que vai aqui Aí é uma mistura de queima de propelente com água condensada e por aí vai E aqui já dá para ver que começa a escapar um pouco de fumaça menos branca E uma formação aqui de um estrondo sônico Por causa da quantidade de chamas e a velocidade com que esses gases são expelidos do Super Heavy Legal também é essa outra visão que temos aqui da torre Essa é do topo da torre Dá para ver claramente as chamas sendo injetadas E a SpaceX também postou outras imagens desse dia de testes De acordo com o controle da SpaceX tudo ocorreu dentro da normalidade Exceto foram 33 motores ativados e dois não chegaram até o final do teste Por que? Não sabemos Mas foi um teste de 6 segundos Onde a potência foi por volta da metade do total Afinal não dá para pôr potência máxima, você pode voar E o objetivo era verificar as melhorias no pad que foram feitas E também ser o primeiro teste estático realizado com o Hot Stage Que é aquele anel do Hot Stage que fica na parte superior Feito para conectar o Starship e fazer a separação dele Fazer a ligação dos motores sem precisar fazer a separação Já falo várias vezes aqui sobre o Hot Stage Então a gente tem a atualização do Starship Onde a gente detalha melhor um pouco do que muda com o Hot Stage ou não Por hora tudo certo Ainda é necessário ver por que esses dois motores pararam A gente não tem novas datas de teste em um curto espaço de tempo A EFA ainda não aprovou a licença, lembrando E também temos algumas outras etapas a serem seguidas É necessário colocar o Starship na parte superior ainda Verificar se o encaixe está perfeito Se o sistema de abastecimento do Starship não está com nenhum problema E por aí vai Isso pode demorar Tem gente falando já que o voo está algumas semanas Algumas semanas no sentido não positivo Ou seja, demorar mais algumas semanas E não tão rápido quanto o Elon pinta Que está falando ali Entre dia 7 e dia 8 de setembro O que é altamente improvável que aconteça A EFA ainda tem que fazer uma série de mudanças Ali naquela licença que a SpaceX pediu Para operar o Starship dessa forma Mas foi bom Foi bom Eu acho que foi legal que a gente viu Toda essa potência Olha essa câmera aqui Que maneira, cara Aqui, olha Tem essa imagem aqui Mais de baixo Essa imagem que eu não tinha visto até agora Mais de baixo na torre Dá para ver Como é Grosseiro o negócio É bruto demais É muita potência A cada teste desse mesmo Sendo em metade da potência É o equivalente a um SLS da NASA É um exagero Então Quero saber a opinião de vocês Curtiram esse teste estático? Acha que falta muito para o Starship voar? A gente quer saber a sua opinião Para fazer parte dessa discussão tão importante Sobre o futuro da exploração espacial Aqui dos seres humanos A gente quer saber a sua opinião